Saca o brilho da minha joia Pega o brilho no meu brilho Pensa de guala, cábalo de troia Cheia minha coroa de ouro Trabalhando pra ter sucesso Sem esforço aqui cê não é nada Trampando em prol do meu progresso Porque sem sucesso aqui cê não é nada Cê segue o plano, recarrega os pentes Que eles tão matando, é gente da gente Fé não corre, porém não sou crente E no futuro o crave já E aí pessoal, o seguinte, essa premia que eu tô fazendo A apresentação da minha videoparte foi gravada durante todo esse ano E é mais pra reunir a galera local e incentivar também a galera a gravar suas videopartes e tal Tava faltando isso também, que eu não tinha uma videoparte ainda Então eu procurei me empenhar pra gravar uma videoparte durante esse ano E no próximo ano talvez eu lance outra, já melhor e tudo, já com mais experiência E espero que vocês gostem, também vai rolar um bingo, vai rolar sorteio Pra poder movimentar a galera e tal E também dar uma mostrada nos produtos novos, os patrocinadores, etc Valeu, obrigado Boa noite galera, a gente passou aí três meses fazendo essas gravações É que durante os finais de semana e na semana, durante vários picos em Fortaleza O Marinha aí andou bem, representou legal A gente tentou fazer um vídeo com bastante diversificadas manobras Procurar lugares que ninguém tinha andado ainda Tentar explorar novos obstáculos E foi isso Fiz a edição Estamos fazendo o lançamento hoje aqui na Premiere Salve galera do skate Daniel Tavares Diretamente aqui do lançamento da videoparte do Mário Lucena Nunca é tarde Muito da hora a iniciativa dele O cara se esforçou pra caramba pra virar o ano aí como profissional Vai arriscar lá na CBSK novamente A gente espera que dê tudo certo E a gente torce aí pelo sucesso do Mário Marinha, quebrou, tamo junto Abraço Estamos aqui no lançamento do vídeo do Mário Um vídeo que ele até me chamou pra fazer Infelizmente eu tive uma viagem e não pude fazer Mas ficou em boas mãos, ficou muito irado Eu conferi ele em primeira mão E eu tô muito feliz porque o Mário é um cara que é contemporâneo da minha época Da época do Charles também E ele tá aí ainda vivo, como eu digo É um dinossauro que não foi extinto pelo meteoro da velhice, né? Do tempo, aliás E isso é muito bom Parabéns, Mário Vida longa aí, carreira longa a você Muita saúde, muito skate, muitas manovras Mas é lava, quente, cês são lava, verme, me afaga Prefurando só rap, derrindo só é foda Broca os goleia, que a migra é jota que não cina Nós joga pra nós mesmo Jogamos o ano inteiro Ponte passa e elas tem E geral gritando quem Não há nota, placa, o lembro não tem Se vacilar é bem, bem Abloir all your brain Nós joga pra nós mesmo Jogamos o ano inteiro Basta passa e você Vamos lá Vamos lá E aí work Tchau, tchau.